11 horas, 8 minutos, nós já estamos de volta com o Agora, o programa da sua comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. E neste bloco a gente começa falando dos estragos de um temporal de verão. É aquele que está tudo normal, o céu está limpo, de repente fecha o tempo, ventania, trovoada, e aí você já viu, né? Os estragos são grandes, dentre eles árvores derrubadas. Mas o principal, eu diria, é a falta de energia elétrica causada exatamente por conta dessas precipitações. Marcial Asmar. Amaral, eu me lembro bem, a gente conversando aqui, você falando que esse período de muito calor, do mês de agosto, ele precipita justamente isso, temporais muito fortes, com muito vento, que é comum porque a pressão aumenta demais por causa dessa quentura toda, né? Os bombeiros receberam pelo menos 50 chamadas, Amaral, no sábado. E como você falou aí de energia elétrica, teve até fio de alta tensão pegando fogo, por causa desse monte de ocorrência que teve no fim de semana. E é o que a gente vai ver agora, coloca na tela. A forte chuva deixou ruas alagadas. Na colina do Aleixo, os carros passavam com dificuldade. Segundo o sistema de proteção da Amazônia, o volume de chuvas chegou a 5 milímetros, e os ventos a 75 quilômetros por hora. No Parque das Nações, o morador registrou com o celular a força da ventania. Repare que o vaso de plantas tomba. Os ventos fortes derrubaram paradas de ônibus. Essa no Iléia foi parar no meio da rua. Árvores também caíram. Aqui um carro foi atingido. E em outro ponto, a rua acabou interditada. Na Mário Ipiranga, um tronco desabou em cima da grade. Por pouco, o ponto de ônibus não foi destruído. Na Alameda Cosme Ferreira, essa árvore também tombou. O fornecimento de energia também foi prejudicado em quase toda a Zona Norte. Semáforos passaram boa parte da manhã deste sábado desligados. Na maternidade Chapô Prevô, na colônia Antônio Aleixo, o temporal arrancou telhas e isso causou infiltrações no centro cirúrgico. O corpo de bombeiros recebeu 50 chamados. O que nós temos muito é galho, queda de árvore nessa área toda aqui da Zona Oeste. Na Praça do Eldorado, um curto circuito na rede de energia elétrica e internet deixou os moradores assustados. O fogo logo se espalhou pelos fios. Enquanto o corpo de bombeiros não chegava, este morador se arriscava para apagar com um pequeno extintor. Sem sucesso, tentou com areia e lama. Minutos depois, os bombeiros e técnicos da Amazonas Energia chegaram. A rede foi desligada e as chamas apagadas. A chuva forte também destelhou casas. No Eldorado, esse aposentado dormia na hora do temporal, quando foi surpreendido. O telhado da casa dele voou e foi parar na rua. Quando eu olhei para trás, assim, eu vi um clarão. Foi esse negócio já arrancando, deu um rindo, assim, um... Móveis e eletrodomésticos molharam. Na Zona Leste, mais estragos. A ventania arrancou o telhado desta casa ainda em construção. Ele foi parar longe, em cima de outra casa. Moradores do São José tiveram muitos prejuízos. A gente está tirando as coisas porque não tem como. Arrebentou todo o telhado, não tem como. A gente vai ter que mudar tudo daí. Aqui, a água da chuva invadiu a casa. Todos os cômodos ficaram alagados. E os moradores tiveram de tirar tudo o que tinha dentro, colocar aqui fora. Eles vão ter que procurar outro lugar para morar. Mas, por sorte, não tinha ninguém em casa na hora do temporal. Neste quarto, dormia uma aposentada. Mas ela viajou ontem. Uma barra de ferro atravessou o forro em cima da cama. A poucos metros de uma casa destelhada, esta lanchonete também acabou atingida. Só na Zona Leste da capital, a Defesa Civil registrou pelo menos nove destelhamentos. Nenhum caso de pessoas feridas foi registrado. Olha só, Amaral. Agora, sabe o que me causou aí muita tensão nessa história toda? É que nós não podemos tentar resolver o problema sozinhos. A gente viu aquele rapaz ali no Dom Pedro pegando no fio de alta tensão, tentando apagar a chama ali dos fios. Não adianta, não dá. Enquanto estiver passando corrente ali, vai ficar pegando fogo. Está descascado o fio e vai ficar passando corrente e vai ficar pegando fogo. Então não adianta a gente tentar resolver, porque ali ele correu um perigo sério de levar um outro choque e ia morrer. Então a gente tenta resolver. Numa situação como essa aí, a gente não tem como dizer como prevenir. Como é que se previne que uma parada de ônibus, um ponto de ônibus, seja arrancado do lugar como a gente traz essa imagem? Prevenção. Só dos veículos procurarem um parado embaixo de árvores, sob árvores, para tentar evitar que uma árvore dessa despenque em cima dos carros. Mas tudo isso ocasionou um susto enorme e muita gente de sorte. Imagina se a aposentada estivesse em casa naquela hora e que caiu o teto em cima da cabeça dela praticamente e acabou caindo uma barra de ferro. Quer dizer, uma série de ocorrências por causa do nosso calor e por causa dessas tempestades repentinas que acabam caindo sobre a cidade e causando um prejuízo enorme, Amaral. Um dos principais prejuízos foi na rede elétrica. E tem muita gente que ainda está sem energia elétrica hoje por conta disso. O trabalho de manutenção é lento. As equipes de plantão não dão conta do recado. Exatamente, Marcia Lasmar, porque há a previsão legal de uma greve dos urbanitários, classe da qual faz parte o profissional que trabalha na Eletrobras Amazonas Energia. Isso é muito sério. Apesar de já ter uma conversa, apesar de já ter ali o início daquilo que a gente chama de uma conversa com a intenção de pôr fim a esta greve, tem muita gente sem energia elétrica porque o contingente é insuficiente para dar conta de tanta ocorrência. Pois é, Amaral. E eles hoje resolveram cruzar os braços. A repórter Laila Pereira foi hoje cedo para conversar com eles. Eles estão pleiteando aí, eles são contra a privatização do setor e ainda estão fazendo aí a manifestação por melhorias salariais e é o que a Laila Pereira vai trazer para a gente. Porque olha só, nessa história dela ir lá conversar com eles e tudo, ela já trouxe um dado para a gente preocupante. Se todos eles trabalhando não dão conta do recado, porque óbvio, as ocorrências foram inúmeras. E imagina, imagina você que 60% da categoria agora de manhã está com os braços cruzados para tentar ver essa negociação e resolver esse problema todo. Imagine você o prejuízo que tem muita gente que está sem energia elétrica até agora. E é o que a Laila vai trazer para a gente. Laila? Márcia, a paralisação foi aprovada na semana passada e deve durar três dias, ou seja, até quarta-feira. 70% dos urbanitários estão de braços cruzados. Quem vai falar mais para a gente sobre essa paralisação é o presidente do Sindicato dos Urbanitários, o Ednei Martins. Bom dia. O que vai ser feito nesses três dias? Que tipo de atividades vão ficar prejudicadas por conta dessa paralisação? Bem, bom dia a todos. Os urbanitários deliberaram semana passada em Assembleia três dias de paralisação essa semana, segunda, terça e quatro. Essa paralisação atende dois motivos na segunda-feira. Na segunda-feira, nós cumprimos um calendário nacional de mobilização de todos os trabalhadores do setor elétrico estatal no Brasil, que protestam contra um processo de privatização das empresas de distribuição do setor elétrico. Com relação ao segundo motivo, é a data base e o reajuste salarial que a empresa não sinaliza com pagamento sequer da inflação, das reposições, do que perdeu o trabalhador nos últimos anos. Com relação aos serviços que estão afetados, eu colocaria aí o comercial, o atendimento ao público, a parte financeira, a parte burocrática da empresa e, na parte técnica, uma redução no tempo de atendimento às eventualidades que possam ocorrer na cidade de Manaus e em todo o interior do estado. No sábado teve um temporal na cidade, vários bairros ficaram sem energia elétrica, alguns ainda permanecem sem essa energia, esse atendimento, esse restabelecimento dessa energia, então, nesses bairros deve demorar um pouco mais. Os bairros que ainda não foram restabelecidos, a partir de hoje de manhã, é isso, um efetivo da parte técnica, na parte técnica que cuida da cidade, da distribuição da cidade. Aproximadamente 60% vai parar, vai ficar só 40% e aí os que ainda não foram atendidos vai demorar um pouco mais, sobretudo por conta do quadro reduzido de funcionários que hoje a empresa conta. A empresa já deveria ter chamado, os funcionários que passaram no último concurso não chamou e isso leva mais um déficit no atendimento à população. Ok, obrigada, presidente do sindicato, pelas informações. Márcia, hoje a Eletrobras possui 2.100 funcionários, desses 1.700 estão paralisados. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Laila. Olha só que situação, que momento complicado, né, Amaral, para se discutir isso e principalmente para que eles tomem aí essa decisão de fazer essa paralisação. Uma segunda-feira, depois de várias ocorrências no fim de semana, várias pessoas tendo um prejuízo sem conta, ontem, domingo, foi um dia que a energia caiu e voltou várias vezes, ainda aí em consequência ao temporal, à chuva de sábado e todo mundo em casa está nessa preocupação e isso tem que ser agilizado, essa conversa com a categoria tem que ser agilizada para que essas pessoas sejam logo atendidas, Amaral. Gente, já existe uma conversa junto à Eletrobras, Amazonas e Energia, o próprio sindicato local dos urbanitários já tem a noção exata da necessidade que é a força, o emprego de um reforço nesse trabalho de atendimento, naquilo que a gente chama de plantão, que são os profissionais eletricistas que trabalham para reaver mais rapidamente as ligações que foram danificadas por conta desse temporal e, dessa maneira, levar a população à sensação mais de tranquilidade em meio a um turbilhão. Porque tem bairro que ainda está sem energia elétrica, tem ruas inteiras, tem áreas inteiras, aquilo que a gente chama de alimentador, que corresponde a uma quadra inteira dentro de um bairro sem energia elétrica por conta de transformador que explodiu e essa demanda é uma demanda emergencial, não dá para pensar em greve enquanto existe uma demanda emergencial e é com essa forma, com essa maneira que a Eletrobras, Amazonas e Energia está, neste momento, tratando com o sindicato dos urbanitários para, de maneira local, pelo menos, deslocar um número efetivo que dê conta de todas essas ocorrências, de todas essas demandas. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade trazer informações de polícia direto da Delegacia Geral. Vamos falar ao vivo com o repórter Comunidade, que traz informações sobre uma prisão por tráfico de drogas. Fred Rocha ao vivo, bom dia para você, Fred. Muito bom dia, Amaral Augusto, bom dia, Márcia Lesmaia, a todos que acompanham o programa agora, exatamente, Amaral, nós falamos direto aqui da Delegacia Geral, no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. Neste momento, a polícia está apresentando Stefano Lima Oliveira, de 20 anos, de azul, e Matheus Emanuel Paulino de Castro, de 19 anos, o segundo suspeito. Com eles, a polícia apreendeu 25 quilos de entorpecente, entre cocaína pura e maconha do tipo skunk. Toda esta droga foi apreendida em uma casa, no conjunto Vila Nova, na Cidade Nova, na zona norte aqui da capital. Agora, nós vamos conversar aqui com o diretor do departamento de investigação sobre narcóticos do DINARC, o doutor Samir Freire. Doutor, como foi que vocês conseguiram chegar até esses dois suspeitos e as drogas? Bem, essa investigação já vem sendo efetuada há cerca de um mês, né? Inicialmente, através de fontes humanas, recebemos denúncias envolvendo esses traficantes de drogas. Durante esse período, a gente está efetuando o acompanhamento de ambos. Conseguimos descobrir, inicialmente, a residência de cada um deles. Posteriormente, com o prosseguimento das investigações, conseguimos descobrir também o local em que era feita a armazenagem de drogas. Descobrimos ainda que eles também efetuavam a distribuição através do veículo táxi, pela cidade de Manaus. Por cada entrega de drogas, eles recebiam a quantidade de mil reais, né? Durante esses três últimos... Muito bem, tivemos um problema aqui no sinal direto da Delegacia Geral. Vamos tentar restabelecer. Já já a gente restabelece o sinal. Consegue aí, Gisiel? Ainda dá para restabelecer agora? Para a gente continuar com as informações do Fred Rocha, lá com o delegado Samir Freire, nessa operação que terminou aí com a apreensão de 25 quilos de entorpecente. E me chama muito a atenção uma das informações que o delegado acabou de trazer, que diz respeito à maneira como essa droga era entregue por conta de vários pontos da cidade ali na distribuição. Se utilizava um táxi para fazer a entrega do entorpecente... Essas aqui já são as imagens ao vivo? Não. Ainda não, né? Caiu lá, daqui a pouco essas são imagens recuperadas. A droga, para você ter ideia, a droga era distribuída em vários pontos da cidade com a utilização de um táxi. Ou seja, um veículo que ali acima de qualquer suspeita, que poderia estar fazendo ali um frete, o transporte de um cliente, mas finalmente não era esse o objetivo. O objetivo estava transportando entorpecente, transportando drogas em diversos pontos da cidade de Manaus. É por isso que é necessário a fiscalização. Quando tem aquela fiscalização mesmo, aquela operação pente fino, quando o automóvel para, o bom cidadão, ele não se importa de ter o automóvel revistado. E isso é muito interessante a gente falar aqui. Eu mesmo já tive meu carro diversas vezes revistado pela polícia militar e faço questão de que isso aconteça. Mas esse tipo de operação é fundamental para pegar, por exemplo, esse tipo de situação de gente que utiliza veículos que estão acima de suspeitas para entregar drogas, para distribuir drogas por conta aí de toda a cidade de Manaus. Vamos voltar a falar com o Fred Rocha, já está ao vivo. Restabelecemos o sinal. Fred, continua com as informações direto da Delegacia Geral sobre este caso. Fred, é com você. Ok, Amaral Augusto, nós conseguimos aqui restabelecer o sinal. Voltamos mais uma vez aqui da DG. O delegado está neste momento com a série de entrevistas. Vamos ouvir o que ele está falando. Por cada entrega, eles ganhavam mil reais. Agora, o que chama a atenção dessa apreensão é da cocaína, que é uma cocaína pura e que no mercado, ela se apresentada num químico dessas facções, ela pode render, pode até aumentar de quatro vezes o valor. Então, assim, é uma apreensão de um valor considerado alto. Ok, delegado. Nós estamos falando ao vivo mais uma vez, o programa agora. Vocês já descobriram o dono dessa droga? Quem é o dono? Provavelmente, o dono dessa droga aí é um dos líderes aí da facção criminosa conhecida. O nome dele é Copinho, né? Vai ser dado prosseguimento e, com certeza, mais prisões vão ser efetuados. Desses dois integrantes, eles tinham a função de armazenagem e distribuição de drogas. Agora, só para reforçar, ali distribuíam drogas por toda a cidade e ganhavam mil reais por cada entrega, não é isso? Exatamente. Por toda Manaus, inclusive, utilizavam até um veículo táxi, né? Para, conforme de iludir e facilitar essa entrega. Foi por meio de uma denúncia anônima que vocês fizeram uma campana no local próximo da casa onde estava o entorpecente e conseguiram prender eles, né? Exatamente. A gente tem, graças a Deus, recebido muita ajuda aí da população. A gente recebeu através de fonte humana, né, que é a denúncia. E, a partir daí, a gente iniciou essas investigações. Qual é o procedimento agora? Vão responder por que crime e serão encaminhados para onde? Esses dois vão ser flagranteados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Vão ser encaminhados para onde? Para a cadeia pública. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Ok, Amaral, então mais dois suspeitos aí que a polícia tira de circulação, que tinham envolvimento aí com o tráfico de drogas aqui em Manaus. Como nós ouvimos aí o delegado falando, ganhavam mil reais por cada entrega. Ou seja, né, era muito dinheiro envolvido aí. Mas agora eles estão fora da sociedade e vão responder pelo crime que estavam cometendo. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. As informações direto da Delegacia Geral, zona centro-oeste de Manaus, a gente traz essas informações sobre uma prisão importante. E, neste caso aqui, não é aviãozinho, é cargueiro mesmo. A figura do aviãozinho que faz aquela entrega ali não existe nesse caso aqui. O pessoal entregava grande quantidade de entorpecente. Esse aqui é o produto de uma das entregas que seriam feitas, mas que por meio da denúncia anônima essa entrega foi interceptada. Os bandidos utilizavam até um veículo táxi para fazer a entrega do entorpecente nos pontos combinados. Eles faziam isso a serviço de um líder de facção criminosa aqui da capital. A polícia já tem a identificação dele, já sabe qual é a origem da droga e as investigações continuam. Só que para esses dois aqui, a carreira, por enquanto, está interrompida. Vão ter que cumprir pena por associação criminosa e tráfico de drogas na cadeia pública de Manaus. Vamos em frente com o Agora. São 11 horas e 26 minutos. Você que está aí do outro lado, liga, participa, faz a sua denúncia pelos telefones, interage por meio do nosso número do WhatsApp e acompanhe a dica de Márcia Lasmar. Ei, presta atenção, que eu sempre estou aqui falando de varicel. Mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Patrícia. Fala aí, Paty. Eu sempre tive problemas com varizes. Minhas pernas doíam, uma sensação de cansaço, peso nas pernas. E eu usei alguns cremes para tentar resolver esse problema, mas nada adiantou. Um dia uma amiga minha me falou sobre varicel. Eu comecei a tomar os comprimidos e passar o creme diariamente. E foi ótimo. Agora minhas pernas não doem mais, tem uma sensação de leveza nas pernas. Varicel foi super legal para mim. Viu só? Para combater aquelas dores nas pernas, sabe aquela sensação de peso, cansaço, provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Carlinhos, presta atenção. Eu disse Angélica e Farma Bem. Amaral, volto contigo. Muito obrigado, Marcia Lásmar. São 11 horas e 27 minutos. Carlinhos, presta atenção no destaque que eu vou trazer para ti já já depois do intervalo, Carlinhos. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem comigo aqui que eu vou te enquadrar aqui nessa câmera. Câmera robô para o meu amigo Carlinhos, que sempre está aqui com a gente. Já vou fazer aqui o foco no meu amigo Carlinhos, que é para não perder ele de vista. Agora, Carlinhos, devidamente enquadrado ali. Êêê, meu amigo. Carlinhos, tudo bem aí? Corta do Amaral para o Carlinhos. Agora sim, eu gostei de ver, meu amigo. Carlinhos, já já depois do intervalo, você vai saber quem é o agressor fantasma, Carlinhos. Imagina por que ele tem esse nome. Faz alguma ideia? Não tem nem ideia, né, Carlinhos? Mas eu vou contar essa história já já depois do intervalo. O agressor fantasma... Vamos fazer uma associação. Fantasma, Marcelo Asmar, geralmente é aquele que atravessa a parede, né? Tipo o ghost do outro lado da vida. Aliás, diretor, daqui a pouco, pede para o Gesiel. Gesiel, meu querido, já já você traz para mim ali no YouTube mesmo. Olha aqui, esse aqui é o agressor fantasma. Já já você pega ali imagens de ghost do outro lado da vida. Aquele momento em que... Qual que é o nome ali do ator principal, Marcelo Asmar? Lembra aqui, rememora? Patrick Swayze, né? No momento em que ele sai correndo assim, ele sai correndo e atravessa a parede. Entra no metrô. Aquela imagem é muito boa, né? Pois você vai ver já já depois do intervalo por que o Steven Alecrim Austin é considerado o agressor fantasma. A gente vai e volta rapidinho. Até já!